Eu tô ligado que tu gosta de ser desejada Quando o dia que soltar o som Vai, vai, vai Xuxa, xuxa Vai julgando de chegar no chute Então rebola, senta 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 Xuxa, xuxa Baixinho, baixinho Então rebola, senta Então rebola, rebola, rebola Para as novinhas, para as gordinhas Para as magrinhas, para as pretinhas, para as branquinhas Rebola bem gostosinho, vai Então rebola, senta 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 E essa menina De volta ao sexo aí, Jack Então rebola, vá, 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 vá Sucesso! Baixinha, 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 baixinha Eu tá louca Não vou mais parar Você vai aguentar Não vou mais parar Joga pra cima que chegou a luxura Vai malandra Eita louca Tu que cano Não vou Não vou Não vou Lá pedindo Eita, querida, ceda, sai Não vou Se rebola, gostou Tu me vindo, é molhado, eu te pego de jeito Chegou meu saído, mas é contigo É taca, taca, taca Vai malandra Eita louca Tu que cano Ai malandra Eita louca Tu que cano Não vou Está pedindo Se não é caraburo dançar Não se aguenta Se eu te agradecer Que cai até o chão Sucesso! É a mulher no churé! Ô pai, malandra Lê da louca Tu quica no tom, mamão Ai, malandra Ai, malandra Ô da louca É muita luxúria Eu peço que rebola gostoso Vim, quem é molhado, te pego de jeito Chegou, meu, sai, englazar contigo Ataca, ataca, ataca Eu peço que rebola gostoso Vim, quem é molhado, te pego de jeito Chegou, meu, sai, mais lá Ô pai, malandra Eita, louca Tu quica no tom, mamão Vai, malandra Eita, louca Tu quica no tom, mamão Rum, do, dom É uma lenda Eita, louca Tu quica no tom, mamão Rum, do, dom Vai, malandra Eita, louca Não vou mais parar Você vai aguentar Não vou mais parar Você vai aguentar Rá, pará É, bicho É, bicho É, bicho É, bicho É a boa do açorra Uou Sucesso, mais uma nova, hein Sucesso É, bicho É, bicho É, bicho É, bicho Agora para pra frente O que eu quero É ser Se vai nada estou dando Eu que tiver no guarda-roupa Estou doido Pra chorar, hein Eu darei uma espécie a surpresa Já quero que o destino sobre mim Venha mais dó E não há arrependimento Da minha parte Sei que não vou mais A mãozinha pra cima Quem sabe Canta comigo Se me não mata aí E aí E aí E aí Te deitaram na terra Cotoviária E me você bate Eu mandei Te deitaram na terra Cotoviária E vim você partir Pode ir Pode, pode A outra Esfazeram as lembranças Que o tempo me deu Se gabiz E agora é bora pra frente O que eu quero É ser mais Seus quadros Suas fotos Do luz Embalado Estou doido Eu que tiver no guarda-roupa Estou doido Eu só quero que o destino sobre mim Eu só quero que o destino sobre mim Venha mais dó Eu só quero que o destino sobre mim E não me deixe de mede Só quem tá feliz A mão pra cima e conta comigo aí Um novo Eu, eu, eu Vocês são foda, eu também vou ferir Te dei carona Eu vou te dar e você vai te ir Pode ir E eu Eu também vou ferir Eu também vou ferir Te dei carona Eu vou te dar e você vai te ir Pode ir Vocês são foda Quem gostou dá um bonitinho Pra vocês palmas, pra vocês Vocês são foda Que energia é essa, que delícia tocar pra vocês Que gostoso isso, cara O David Norvaz Quem sabe, canta aí, canta aí Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atendendo Que manda um mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita Alex, tu jura, você é bora, irmão? Você vai acabar com a minha vida O valor do bar O valor do Nubar Puxa uma moda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra casa Traz cachaça aqui pra mesa Sucesso Faz uma semana que eu tô te ligando Você não me atendendo Você não me atende Te manda um mensagem De novo Eu tô aqui já Eu posso E você não Se quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Vai no dono do bar Puxa uma moda Que o gordinho quer se embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra casa Puxa uma moda Alô, dono do bar Puxa uma moda Que o gordinho quer se embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra casa Puxa, chão Sucesso Você morava aí, meu coração O tempo todo A chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der E vier Você foi despejada do meu coração Vai parar no peito da decepção Eu chame aí Você foi A pior A pior E que lenda Você foi A pior A pior E que lenda A pior 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 Você morava no meu coração O tempo todo A chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E mora no meio da decepção Você foi na minha vida A pior equilíbrio Você foi na minha vida A pior equilíbrio Sucesso! Sucesso em MC da Ruang, conhece ele aí? Amar, amei Não dá mais É uma briga em cima da outra Vai com as suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar Vai com as suas amigas pra lá Cuidado Vai com as suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar Perdida e minha que me dá Vai com as suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar Cuidado pra ela não te dar Amar, amei, gostar Mas agora não quero nem te gastar Não dá mais Vai com as suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar Cuidado pra ela não te dar Perdida e minha que me dá Joga baixinho, baixinho, baixinho Sucesso! É muita luxúria, baixinho, baixinho Baixinho, baixinho, baixinho É o seguinte Eu quero vocês todos cantando bem alto Que está sendo gravado aqui o nosso novo CD ao vivo, viu? Joga a mãozinha lá em cima, mãozinha em cima Pra lá, pra cá, pra lá Pra lá, pra cá, pra lá Eu digo bada, vou ser de luxúria, viu? Viu? Assim ó Banda! 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 Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem assim, vem assim, vem assim ó Amar Não dá mais Vem comigo, vem comigo, vem comigo Ô moça, não Tira o pé do chão, sítio aí Vai com as suas amigas pra lá Cuidado pra ela não Eu disse, vai com as suas amigas pra lá A mina tá quase tempo da gente Pega a bala, pega a bala aí Pega a bala aí Pega a bala aí Pega a bala aí Isso, obrigado irmão, valeu Cuidado pra ela não te dar pedido Sucesso, baú do luxúria assim ó Eu sei se vocês vão aguentar tanta felicidade no dia É muito luxúria 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 Vamos no chá Vai ser melhor É muito luxúria É muito luxúria É uma ostentação E é uma ostentação É uma ostentação Eu gosto é a minha fúria E eu acho que o seu desse dia É muita luxúria É muita ostentação Ela não aguenta Eu bato você pra germer Eu bato você pra germer Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Essa menina é o desenho do céu E Deus me deu e jogou fora o pincel Ramo Ribeiro na guitarra Só que tá feliz da ONG Me desculpe, vira que desiste Me perdoe o traje de maluque De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Faz três dias eu não dou muito direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Eu quero a mãozinha pra cima, canta comigo Vem, 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 vem Dona Maria Ai, me desculpa na rosadinha Essa menina é o desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na rosadinha Essa menina é o desenho do céu Que se é mais ou menos a vez Dona Deixa eu namorar Vai me desculpa na rosadinha Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na rosadinha Essa menina é o desenho do céu E Deus me deu e jogou fora o pincel Sucesso Sucesso, mais um sucesso romântico Vamos ver na boca Quem beijou na boca Deixa eu ver Ninguém beijou na boca ainda Quem não beijou ainda Deixa eu ver Quem quer beijar hoje Deixa eu ver Meu prefeito Alfredinho Magalhães Muito obrigado pelo convite Espero voltar aqui mais vezes E muito obrigado Sucesso do Bahia Começou, mais tudo Galé, o barão que tá mandando Começou, mais tudo Galé, o barão que tá mandando Varela jogando Lourinha jogando Até chão novinha Olha a morena jogando Lourinha Só, baixe, 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 baixe Aba aí Eu quero só as moreninhas jogando Moreninha jogando Só as moreninhas Só as negonas, só as negonas gostosas Vai Vem Olha a morena jogando Morena jogando Atenção Vai, vai, vai Olha a morena jogando Morena jogando Agora só as lourinhas Só as lourinhas Lourinha, vai Olha a lourinha jogando Lourinha jogando Jogar pra cima do chão Lourinha jogando Ai, que delícia Eu gosto disso, papai Alfredo Magalhães Começou no avul doelo É o barão que tá mandando Começou no avul doelo É o barão que tá Começou o novo do elo Começou o novo do elo Olha a morena jogando lourinha Jogando atenção no via Olha a morena jogando lourinha Atenção Olha a morena jogando lourinha Olha a morena Do Zé, ajuda É mais ruim Sucesso, MC Kevinho A gente faz do nosso jeito Onde é que está Essa menina é o problema E a cheia de esquema Ela é complicada Você pensa que ela é calma Mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa da amiga Lente pra mãe e pro pai Quatro te arrumam o baixo Parece uma linha fininha e sai E hoje vai chamar no probleminha Vai, e hoje a gata vai perder a linha Vai, hoje vai curtir com as amiguinhas Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar no probleminha Hoje nada vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinhas Vem gravar pra sucesso Comece a acabar Sucesso novo, hein? Vem gravar pra sucesso Essa menina é o problema E a cheia de esquema Ela é complicada Você pensa que ela é calma Mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa da amiga Gente pra mãe e pro pai Opa, tu traga o papo baixo Parece uma linha bem fininha E hoje vai chamar do probleminha Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai sair com as amiguinhas Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar do probleminha Hoje a gata vai perder a linha Vai mexendo bem gostoso, delícia Mexe, 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 mexe o bumbum Vai, vai, vai Mexe a gaba Mexe a gaba Viola, mexe a gaba Mexe a gaba Joga pra cima do chagualu churro 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 Sucesso, sucesso, sucesso Sucesso, mano, volta Não deixa não, deixa não E aí? Ela me fez Pago eu Ela me fez Vender Pra morar no condomínio Quem sabe, canta aí, aí Me deu Mas que menina e decente Mãe Mãe Sucesso Vender Pra morar no condomínio Fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Vai que aluguei-se Vai que aluguei-se Vai, não aguentei, falei o que o coração sente Quem sabe, canta, quero ouvir Deixa Não deixe não Não deixe não Largar Não deixe não Não deixe não Deixar de ser vaqueiro ouvir forró Não deixe não Largar o meu chapéu pra usar já Meu Deus do céu Não tem a boca e vai lixo ou não É mais de ducesso, é mais de ducesso Vai Yuri Martins Você vai sentar por ser no mar Pedi com a iguara Tão perto da de alta do lugar Agora você vai sentar Tão tapinha na botanca Com o bumbum pela balança Vou te chamar de balança Tão tapinha na botanca Com o bumbum pela balança E ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Tá mais tempo Tá mais tempo É por ordem Vai Obrigado, irmão Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Calma gente, calma, calma Não fica doido, calma aí Você vai citar por cima Vou dizer, vai te pegar O que eu digo agora, toma Não adianta tu voltar, menina Agora você vai Eu tô capilha na botanga Com o bumbum, ela balança com Eu tô capilha na botanga Com o bumbum, ela balança com Agora vai citar 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 Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Ramon Ribeiro Sucesso nosso na OCD Alô, MC Davi Alguns amigos maloqueiros estão comigo É mó pica-chave que horas vai pousar E garçoteiro, automóvel mais preciso BMW branca pra acelerar E aí, velho É nóis, é nóis, é nóis, hein Desanimar Toda dizia, tá fluindo É tudo nosso, é tudo nosso Vem, vem, vem E hoje o camarote é todo nosso E adesia Vai tomar vários combos de cirurgia Tem vários sabores fortes Vai lá se embriagar E hoje o camarote é todo nosso E toma vários combos de girar Tem vários sabores fortes Vai lá se embriagar Vamos, amigos, maloqueiros estão comigo É mó pica-chave que elas vai forçar Fica o mais preciso BMW pra acelerar Tardezinha que há fluindo De festa em festa não pode desanimar A noite ia maquiar, saia lá Toma vários corpos de chiroc Tem vários sabores fortes Ela se briga E hoje o camarote é todo e desce É... 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 Sucesso! Show! Ondeira-barão, filho Quem gostou dá um gritão É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje, viu? Espero vir mais uma vez aqui Sucesso, tiro o pé do chão Que a libera vai dançar Sucesso, bom! Ei! Bom, bem! Dinheiro Só quem dá solteiro dá um gritão Tira o pé do chão Eu basto de mulher O meu cagão E elas me abraçam E dizem que delícia Que que o mais cheiroso Que nessa eu vou vivendo Essa vida mais ou menos Aí eu tô causando Aí eu tô podendo Vem beber o uísque Vem ver como rico vinho Vem andar devagar Depois de mustang Usa gotinha a bola Pra curtir Vem sucesso, vem sucesso Vem, 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 vem! Eu disse tome E enche o copo de uísque Agora vira e tome Tome, 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 tome Ele que chegou a luxúria Oh, bem, e tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero? Dinheiro, não tem tudo pra gastar Eu gosto de mulher Essa é indo, sardinha, essa é indo Elas me abraçam, vem beijar meu pescoço E dizem que delícia, que quinho mais cheiroso E nessa eu vou vivendo essa vida mais ao menos Aí eu tô gozando Oh, vem beber o uísque, vem ver como o Gui com o Vime Vem andar de velho, oh, depois de Mustang Cruzado de Guevara, Lacoste e Armani Joga a mãozinha, joga a mãozinha, vem, vem E disse come Ves que o a como de lixe, agora vibre também Ves que o a como de lixe, example Verme depois de jumas, 날 Sucesso mesmo, esse aqui é sucesso novo Sucesso novo, gente A todos vocês, boa noite, gente, boa noite Mas é mais forte, boa noite, minha gente Eu sei, isso é demais, viu? Que energia é essa, que gostoso tá aqui hoje, viu? Muito gostoso, de verdade A cada um de vocês, muito obrigado de coração, viu? Quem sabe, canta aí, hein? Quando a água tá na mesa Quando a água tá na mesa E a moça tá bem agitada Ela tá com doce Ela tá com doce Ela tá com doce Ela tá com bala, virulite, mão na boca E a moça tá bem agitada Ela tá com doce Ela tá com água Ela tá com doce Ela tá com doce Ela tá com doce Ela tá com doce Ela tá com bala, vira o litio na boca e a moça Vixe, ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala, vira o litio na boca Faz o velho que chega a luxúria Ela tá com bala A fila, a batada à mesa Ela sobe a viaga Com a tua batada à mesa E a moça tá vendo Vixe, ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala, ela tá com doce Ela tá com bala, ela tá com doce A mãozinha pra cima, quem tá gostando dá um gritão Tá muito fraco isso aí, dá pra ficar melhor Quem tá gostando dá um gritão Meu prefeito Alfredo Magalhães, estourado Baixinho, baixinho, baixinho Com o seu batom eu te escrevi Você é pra chorar, hein, Raulê? Aí tem sentimento, aí tem sentimento aí, viu? Gostei Lê com atenção, eu te escrevi Só lá no fim Só lá no fim, você vai saber Quem sabe canta comigo, eu sou de mato, vem Eu sou louco Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, ela é um pesadelo Vai ou chora agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me cingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do vestelho O que eu só te tocaria O que eu só te tocaria Sucesso! Eu te escrevi, hein? Eu te escrevi o E Pra dar mensagem com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem que eu te trair Eu sou louco Eu sou louco Pirado do sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, ela é um pesadelo Vai ou chora agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me cingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do vestelho O que eu só... O que eu só te tocaria Eu era, eu era Eu era Quem sabe cantam comigo Quem sabe aí E aí Eu sei com aquela sua amiga louca E diz que o banca a vida é ser solteiro E diz que adiantou alguma coisa Pra curar alívio o passageiro Veja umas quatro ou cinco voltas Com beijos que não tem gosto de beijo E aí lembrou Quem sabe cantam comigo Quem sabe cantam comigo, gente de Almato Vai ficar bonito no CD, vai ficar bonito, vai ficar bonitinho, vem Beijo Porque se alguém perfeito que você tanto espera E aí você se lembra E vai voltar pra mim E vai voltar pra mim Porque se alguém perfeito Eu Só que dá feliz Dá um grito Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sabe aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz que adiantou alguma coisa Pra curar alívio o passageiro Beijar umas quatro, cinco, seis, até dez bocas Com beijo que não tem gosto do meu beijo E aí lembrou E aí Canta aí comigo Canta aí comigo Assiste do Mato Olha, beijou E aí E você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Oh, beijou Aí você se lembra E vai voltar pra mim Porque se alguém perfeito Oh, beijou Oh, beijou Ô, beijou Ô, beijou Ô, beijou Essa aqui é pras novinhas Que no shortinho mostrando a poupa da bunda, hein? Vê assim, vê assim, ó Vô, tá de shortinho, picoladinho Tá bem safado, que delícia mesmo Que que é isso, morena? Que que é isso, loura? Vô, tá de shortinho, que que é isso, mulher? É, ô Mas elas gostam de calçar Olha, mas subindo, picolico E elas gostam, elas gostam Joga a mão pra cima e dá um grito Eu não tô nem aí A poupa da bunda, a poupa da bunda, a poupa da bunda A poupa da bunda, a poupa da bunda A poupa da bunda, a poupa da bunda Olha a roupa na bunda, olha a roupa na bunda Olha a roupa na bunda, olha a roupa na bunda Baixinho, baixinho, olha o tá de shortinho Me encoladinho, cabeçado Olha o tá de shortinho, me encoladinho Olha o tá de shortinho Mas elas gostam de causar o seu shortinho Muitos acham até o lugar E elas gostam, e elas gostam, e elas, elas Eu não tô nem aí Música Arrocha aí, vai Quem sabe, quem não liga, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe E ela tentou Vou te mostrar onde ela errou E ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser E ela quase Música Impede explicar a distância do quase É tipo de volta daqui Baixinho, quem sabe, canta comigo aí, Júlio do Mato Música Música Que adeus Música Tá lindo É uma minha Música Se Deus fez outra de você Música E adeus Música Ele não vai deixar de ser É uma minha Música Sucesso Música Arrocha aí, arrocha aí Foi a Juana que chegou a luxúria Música Ela tentou Puxar uma roupa O mesmo gato de cabelo Tentou Vou te mostrar onde ela errou E ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela é você O quê? Música Mas eu disse quase Música Vem pra te explicar A distância do quase É tipo de volta Pega o chão lá embaixo Lá embaixo Quem sabe, canta comigo Se Deus É uma Música É uma Música 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 É uma Se Deus fez outra de você Música E adecorou na casa dele Ele não vai deixar de ser É uma Música E a onda dele Sucesso Música Mais um sucesso Música 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 Sou gordinho Sou gordinho Sou gostoso Sou o rei do paredão Boto o boleto da jojó Ovo de uísque dá mal E meu Deus do bachamal O que deve dar assim Não frequenta cada viagem Mas e aí, e aí Sou um gordinho gostoso Música Só um gordinho gostoso Faz tempo, é verdade Eu tô mais tempo Olha aí, olha aí Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso E aí E aí Música 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 Só um gordinho gostoso Sou o rei do paredão Boto o boleto merece Boto o uísque E meu Deus do bachamal Tá quebrado de estreia por isso Música Música Só um gordinho gostoso Só um gordinho gostoso Só um gordinho gostoso Só um gordinho Quem sabe, canta aí Eu não sou fibon, mas tô na moda A mulher essa gosta A mulher essa gosta Eu não sou fibon Sucesso Eu não sou fibon, mas tô na moda A mulher essa gosta A mulher essa gosta Música 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 Andando bem O vício da batida Querendo se revolver Estilo diferente Que mete e dá pra ser Enlouquecer Passou Música 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 Enlouquecer E sabe aí Vai passar mal Música 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 Música